Estamos de volta trazendo informações que nós anunciamos no bloco anterior, por exemplo, a gente vai falar agora sobre saúde. O que você faz para cuidar da sua saúde? Embora os casos de câncer ainda são temas de estudos e o sonho é que haja uma cura definitiva, especialistas dão dicas de que a doença pode ser evitada com um estilo de vida saudável e cuidados preventivos. Hoje nós vamos conhecer a história da digital influencer Renata Vanier, que teve o diagnóstico de câncer de útero, buscou o tratamento e vai falar um pouquinho sobre essa luta e a história trazendo também a consciência dos cuidados diariamente. Confira. Essa história reflete milhares de pessoas que receberam o tão temível diagnóstico, o de câncer. Renata, influenciadora digital, com a sua vida corrida por conta do trabalho e família e sem ter aquela preocupação em autocuidado. Exames que são de extrema importância e foi negligenciado, como ela relata. E há cerca de dois anos, ela recebeu o diagnóstico que estava com câncer no colo do útero. É assustador. A gente sempre, na verdade, a gente nunca acha que vai passar por isso. E, infelizmente, é uma doença e eu tinha ouvido falar e conheci muitas histórias de que, no meu caso, só dá sinais de quando já está o negócio avançado. Eu descobri, suspeitei que não tinha algo estranho no meu ciclo menstrual. Fora do meu ciclo menstrual, eu tive um pequeno sangramento, uma coisa quase que não daria para notar se eu não conhecesse o meu corpo. E eu achei aquilo estranho. No segundo mês também é a mesma coisa e aí eu procurei um médico ginecologista. E quando eu fui fazer o exame, o preventivo, quando eu fui fazer a coleta, sangrou muito. Então, o meu colo do útero já estava muito inflamado. E aí o corpo da gente dá sinais. Renata relata que jamais pensaria que poderia ser um câncer e que simplesmente já estava em um estágio avançado que exigiu tratamentos agressivos. Ela conta sobre esse terrível episódio. Foi bem difícil. Eu tive que passar por sessões de quimioterapia, radioterapia e bracterapia. E hoje eu ainda faço acompanhamento no Hospital do Amor e um número. Essa doutora ginecologista fala a importância da prevenção e como é necessário adotar estilo de vida saudável e a prevenção diária. Então, eu acho que o mais importante nesse dia de câncer, né, para poder conscientizar as pessoas é que não olhem só para a doença, mas sim para a prevenção. E a melhor forma de prevenir a doença é antes dela. É ter hábitos saudáveis, ter uma alimentação assertiva, fazer exercício físico, cumprir a meta da Organização Mundial de Saúde que é 150 minutos semanais de exercícios moderados para você conseguir sair do sedentarismo e sair também de um eventual sobrepeso, de uma obesidade, que são fatores de risco para doenças cardiovasculares e também de câncer. Então, é muito importante essa parte do autocuidado, da saúde como um foco e também do apoio psicológico também, voltando para a parte multidisciplinar da coisa também porque os fatores emocionais podem agravar as doenças, não só câncer, mas também antes de chegar ao câncer. Então, a gente tem todo um contexto aí. Então, fica esse alerta e fica a minha dica também para que as pessoas se cuidem e se olhem não só quando tiverem o câncer, mas que tenham a oportunidade de prevenir o câncer de uma forma simples, assertiva, barata, que é você fazer um autocuidado ali, fazer uma caminhada, fazer a escolha de fazer uma caminhada todos os dias ali por você e pelas pessoas que estão ao redor também. Número que batalha pela sobrevivência e que, no caso de Renata, tinha um caminho da prevenção para não passar pela doença. A gente não precisa passar por isso. E é assustador o número de mulheres que deixam de fazer o exame. Aí é aquilo que eu falo sempre, gente, é uma horinha do seu tempo que você tira num dia do ano para você fazer o seu exame de prevenção, seja do preventivo ou das mamas, para você se cuidar. Porque isso pode mudar a nossa vida, mudou muito a minha vida. Por muito tempo eu tive que regrar algumas coisas. Eu não podia pegar sol, né? Então eu não podia pegar uma piscina, pegar uma praia. Isso aí é o mínimo, entendeu? Fora as outras coisas que a gente passa por um processo desse que é muito agressivo, que a gente... só quem passa é quem... só quem sabe é quem passa, né? A gente pode imaginar, mas só sabe quem é que passa ou que tem que estar próximo da gente. Porque é muito difícil. Muito difícil mesmo. E a pessoa tem que estar com o psicológico também. Eu sempre falo isso. Graças a Deus a gente tem o Hospital do Amor aqui da Amazônia, aqui na nossa cidade, que acolhe não só as mulheres aqui da nossa cidade, do nosso estado, mas de toda essa nossa região norte aqui. E eu ouvi sempre muitas histórias de mulheres que também deixaram, né? Às vezes por conta de outras situações dentro de casa, deixaram de se cuidar. Então, assim, é muito triste ver isso.